Marcelão, achei interessante seu short sobre a Embraer, parece uma baita empresa, mas como investimento parece nublado, eu não sei se parece nublado me deu interesse em revisitar a operação quando a gente olha a dinâmica, especialmente da Boeing que eu acompanho bastante, porque eu acompanho bastante coisa lá de fora também, quando a gente olha a dinâmica, especialmente da Boeing, tentativas não é de agora, sabe, a galera fala de Boeing agora, porque começou a virar modinha falar de Boeing agora, mas eu estou acompanhando esse processo todo há uns 4 anos, 3 anos, certo? Então assim você começa a ver a dificuldade que eles têm, porque no começo parecia um negócio que, ah, você consegue reestruturar a operação como era antigamente, você volta a ter qualidade da operação, mas a coisa não vai funcionar assim, e já foi tentado de várias maneiras a ideia de ah, vamos voltar a fazer com a Boeing no passado e a coisa não é tão trivial, agora com a greve que eles estão conseguindo parar, vai aumentar e ampliar, se não me engano, 1 bilhão de dólares de custo anual, que não parece ser um absurdo com uma operação daquele tamanho, mas é algo para se avaliar, tá? porque claramente em algum lugar vai ter que sair aquele dinheiro certo? Quando você tem quando você vê ela patinando com uma dificuldade tão grande para chegar em algum lugar eu começo a ver cada vez mais abrindo um horizonte para que a Embare possa ter algum nível de inserção num modelo, como foi falado agora que o CEO finalmente assumiu o que está tentando, que está avaliando, um modelo que se encaixa ali entre 737 A320, se não me engano é o A320 que é o que entra com 737 não sei se é o 330, mas acho que o 330 é um pouco maior de qualquer forma, modelo de corpo mais largo, né? quando você tem essa brecha por esse tempo, a ponto de viabilizar possivelmente o desenvolvimento de uma aeronave para competir com aquilo ali, de uma operação que tem feito vários avanços tecnológicos, vários avanços mais ousados, e tem conseguido certo? A gente tinha ela muito focada com o jatinho anteriormente, e aí fez de fato avião para uso comercial a gente tem ela agora com a IVE evoluindo consistentemente na questão do aspas carro voador, né? IVE TOL e está indo numa direção positiva você tem toda a disponibilidade do mundo do governo de financiar esse tipo de projeto de tecnologia nacional, então assim você tem uma das maiores concorrentes ali, a Boeing abrindo um espaço violento, então você olha, começa a abrir um espaço aí, começa a fazer sabe aquele negócio, não me deixa sonhar porque começa a abrir um espaço o backlog dela cavalar, aquilo não é de graça certo? Você não bate um backlog maior nos últimos nove anos, se não me engano você não bate aquilo ali de graça você bate aquilo ali porque tem operação de aviação que está redeando a posição, certo? que está falando assim, bom, eu sei que eu contratei avião na Boeing mas eu não sei se esse negócio vai ou não vai então eu vou começar a repensar minha operação talvez com algum tipo de aeronave menor mas que eu não fique com a calça na mão lá na frente se a Boeing continuar nesse processo que eu possa pelo menos ter um rede da operação ter pelo menos um sinal dado em outra operação de avião de menor porte mas que eu consigo pelo menos fazer algum nível de de trajeto mesmo que seja com menor ou com menos passageiro mas que eu consiga fazer algum nível de trajeto e não paralise a minha operação se aquele negócio começar a atrasar ou entregar avião que cai porta que cai tampão de porta, certo? então assim, começa tem coisas que eu gostaria de saber que eu gostaria de ouvir do CEO que pode vir a ser dito nesse trimestre agora quanto tempo leva um projeto desse? qual é o nível de alocação e tempo que eu vou ter que esperar ali dentro para ver a possibilidade de sair um 737 da Embraer, certo? e aí, volto a reforçar minha dúvida não é com relação a capacidade técnica deles essa parte eu acho que não tem problema algum dificuldade nenhuma minha dúvida é com relação a não é nem dúvida é com relação a avaliar a operação e aí você fala ali parece nublado parece nublado acho que não pela operação parece nublado não estou dizendo que você está dizendo isso mas parece nublado não pela operação mas parece nublado porque não é um projeto de curto prazo, certo? desenvolver uma aeronave não é um projeto de curto prazo não é um projeto barato então tem um espaço aberto eu estou acompanhando essa brincadeira de vendo o que está acontecendo há algum tempo só não estou fazendo estradalhasse em cima disso mas estou acompanhando essa brincadeira de ver o que está acontecendo há bastante tempo e cada vez mais eu vejo que o buraco para a Boeing é bem mais embaixo e cada vez mais eu vejo que talvez tem uma janela talvez arriscada mas talvez tem uma janela para a Embraer se formalizar como como de fato uma expoente mais do que já é, certo? mas assim como uma expoente hoje em dia a gente é uma expoente de tecnologia que chama atenção ah que incrível que no Brasil tem isso mas é diferente se a gente bater de frente com a Boeing de fato tomar um espaço ali onde só tem duas no mundo, certo? a China está desenvolvendo agora com aquele C não sei quantos algum nível de discuta ali mas ainda ainda é diferente, sabe? essa é outra coisa também para levar em consideração mas eu acho que vale a pena a Embraer era uma eu vou até botar aqui porque eu acho que vale a pena a Embraer era uma que vale a pena dar uma olhada porque está chegando num momento ali de divisória que se a gente começar a pensar num projeto de longo prazo e compreender melhor como é que seria a questão de desenvolvimento de um projeto de avião e avaliar mesmo que seja só para avaliar um pouco mais de perto a questão ali do do avião comercial da China que é basicamente uma cópia do 737 do Airbus e você vê nível de demanda lá nível de demanda aqui de onde é que vem a demanda mais agressiva para a Embraer eu acho que vale a pena começar a olhar para aquilo ali mas sim acho que por enquanto a gente tem coisa que deve responder muito mais no curto prazo que vale muito mais a pena para alocação de capital mas não acho que é me chamou a atenção ou não teria citado você vê ali achei interessante seu short sim por que apareceu aquele short da Embraer porque de fato começou a chamar atenção o real short começou a chamar atenção porque quando você vê aquele nível de aumento de backlog numa raquetada só e chega em níveis historicamente fortes você começa a pensar tipo isso daqui é algum nível você começa a ver tendência imagino eu que muito por hedge de outras operações olha vamos começar a espalhar essas demandas em outras aéreas ou a gente pode ficar na mão da Boeing e eventualmente ter porque se eu ficar na mão da Boeing num projeto de anos que eu simplesmente não fiz hedge eventualmente aquele negócio não me entregue e aí eu tomei na cabeça eu como aérea vou pro buraco então é é algo interessante esse olhar e avaliar tá tá e aí